Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson, estou aqui no ateliê Williams Fernando para dar o meu feedback sobre o trabalho que foi realizado na minha viola. Viola essa que eu adquiri há pouco tempo, a qual infelizmente veio com algumas deficiências e sabendo da parceria que o Williams Fernando tem com a Prelúdio Musical, por indicação dele eu adquiri os acessórios necessários para os reparos e fica aqui também a minha positivação para a Prelúdio Musical a qual eu fui muito bem atendido e também eles tem um preço justo e produtos originais de muita qualidade. Fica aqui a minha positivação para a Prelúdio Musical também. E para concluir pessoal, contar para vocês o que foi feito aqui no meu instrumento onde o Williams Fernando ajustou o novo kit de montagem, cabalete, cordas, ele fez o reposicionamento da alma, trabalho que só veio agregar no meu instrumento, uma sonoridade muito boa e equilibrada, tocabilidade muito confortável, tenho certeza que vai me ajudar muito nos meus estudos. Fica aqui então pessoal a minha positivação ao trabalho maravilhoso do Williams Fernando e também o pessoal da Prelúdio Musical a qual eu fui muito bem atendido. Um forte abraço!